E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou ensinar a você tocar esse arranjo aqui, tá? Da música Xodó do Dominguinhos. Ela tem vários arranjos, várias versões dessa música aí, Dominguinhos mesmo já gravou ela de várias formas. Mas eu gosto desse arranjo aqui e é a forma que eu toco e eu vou mostrá-la pra você, tá bom? Vou ensinar o passo a passo pra você tocar o arranjo desse xote nordestino que é sucesso, é um grande clássico, Xodó. Beleza? Mas antes já vai se inscrevendo no canal aí, tá bom? Ativando as notificações se você não é inscrito e também não ativou. Ativa aí porque dessa forma você recebe os próximos conteúdos aí, o YouTube te avisa. Tranquilo? Então vamos pro vídeo. Arranjo do Xodó do Dominguinhos, ok? Eu vou mostrar pra você aqui uma versão que eu gosto, uma versão que eu toco. Tem várias regravações dessa música. O próprio Dominguinhos já regravou inúmeras vezes, né? Com vários artistas aí e cada vez ele faz diferente, né? Cada versão tem um arranjo diferente, né? Mas é o seguinte, vamos pegar uma versão aqui que eu gosto e que eu faço e vou te passar ela, beleza? É legal você ter isso aqui na manga. Xodó do Dominguinhos, ok? Então, tom de Fá maior, isso aqui, ó. Tá bom? Vamos pegar esse pedaço aqui. Vamos pegar isso aqui, então? Beleza. Tom de Fá maior. Essa frase aqui primeiro, vamos pegar ela. Ok? Vou te mostrar o que tá acontecendo aqui. A gente toca tom de Fá, mas a gente tá indo já direto pro Mi bemol, tá? Na harmonia. É isso aqui, ó. Olha só, Mi bemol, Si bemol e Fá sete. Tá bom? Vamos pegar isso aqui, então. A gente sai do terceiro grau do Fá, que é o Lá. Lá, Dó. E aí forma essa terça aqui, ó. Já no Mi bemol. Olha só, com o Sol na ponta e o Mi bemol. Depois, Fá com Ré. E Ré com Si bemol. Olha só. Ok? Depois, Fá. E a terça. Ré com Lá. Ok? Volta no Fá. Depois toca o Mi bemol com Dó, tá? Duas vezes. Fica assim, ó. Ok? Então, ficou. Tranquilo. Depois eu te mostro a harmonia ali na frente, o que tá acontecendo exatamente nesse momento aqui, tá? Vamos pegar a melodia primeiro. Então, na sequência, a gente vai tocar isso aqui, ó. Ok? Vamos pegar essa frase. Nós tocamos Sol com Mi bemol. Depois, Fá com Ré. Depois, Si bemol. Tá? E aí? Dó. Cromatismo aqui. Dó. Si. Si bemol. Lá. E Fá. Ok? Quando a gente for tocar o Dó, aqui a gente pode pegar um semitom. Olha só. Ok? Tranquilo? Então, vamos pegar a próxima frase agora, tá? Próxima frase é essa aqui, ó. Ok? Vamos pegar ela? Então, a gente sai do Si bemol com Sol. Tá? Terça de Si bemol com Sol. Depois, Ré. E aí, cromatismo. Fá. Sol. Sol sustenido. E aqui você já vai tocar o Lá, mas mudando a digitação. Olha só. Já tocando com o dedo 1, tá? Depois, Dó. E forma essa terça aqui, ó. Com Lá e Fá. Ok? Bem devagar. Tranquilo? Vamos até aqui, então? Vamos tocar. Tranquilo, né? Então, você pegou até aqui. Então, sequência é a mesma frase, tá? Que é lá do começo. Ok? Só que, em vez de a gente sair daqui, a gente vai tocar de novo aquela terça que a gente tinha finalizado. Tá? Olha só. A gente sai do Lá com Fá. E aí, toca... Começa aquela frase do início de novo, tá? Saindo do Lá. 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 Dó. Si bemol com Sol. Fá com Ré. E Ré com si bemol. Ok? Entenderam? Já vão entendendo a sequência como que é isso. Mesma coisa. Mesma coisa. Tá? Não preciso passar isso aqui porque é a mesma coisa que nós já vimos da primeira frase. E aí, na sequência... Mesma frase, tá? Não preciso repetir ela. Chegou até aqui, tá? Nós já vimos todas essas notas. A gente vai fazer isso aqui, ó. Ok? Vou te passar isso aqui. E o Fá no baixo, tá? Então vai ser isso aqui. Chegou aqui no Fá... Repete o Fá de novo. Fá, Sol, Lá e Dó, tá? Só que rápido. Olha só. Depois, Lá bemol, Lá e Fá, ok? Fica assim. E Fá no baixo. Tá bom? O Fá tá dentro dessa melodia. Beleza? Aí a gente repete tudo de novo. Vamos pegar até aqui, então? Ficou assim. Tranquilo, né? Então agora nós vamos repetir tudo de novo, tá? Chegou até aqui, repete. Agora vamos fazer essa finalização. É tudo repetição. A gente... Todas as mesmas notas que nós já vimos, tá? Vamos pegar só essa finalização agora, tá? Então chegou aqui no final. A gente vai fazer isso aqui, ó. Ok? 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 Vai sair do Si bemol com Sol. Ré, né? Na sequência que a gente já tinha visto. Fá. E Dó. Ok? Então quando a gente chegar nesse Dó aqui, tá? A gente forma um Dó-Sus, ok? O que é um Dó-Sus? Isso na harmonia, tá? Dó-Sus, ele é um acorde... Ou o acorde sus, né? Ele é um acorde com nona, com nona, com décima primeira, ok? E décima terceira aumentada. Ou a gente pode interpretar essa décima terceira aumentada como uma sétima menor, tá bom? Então dentro do acorde de Dó tem que conter as seguintes notas. A tônica, que é o Dó, né? O Ré, que é a nona. O Fá, que é a décima primeira. E o Si bemol, que é a décima terceira aumentada ou sétima menor, tá bom? Então vai dar essa sonoridade aqui, ó. Ok? Mas uma forma bem prática de formar esse acorde é a gente tocar o Dó com o Si bemol, ok? Você pode tocar o Dó no teclado com o Si bemol no baixo. Com o acorde Si bemol no baixo. Maior. Olha só. Nota Dó no teclado e acorde Si bemol maior no baixo. Olha a sonoridade. Porque o acorde Si bemol contém essas notas que tem no acorde, menos o Dó, ok? Ele contém o Ré, o Fá e o Si bemol. E o Dó tá sendo formado no teclado. Então, a minha sugestão é formar esse acorde no baixo, tá bom? Esse acorde, como que a gente forma ele no baixo? Vou mostrar aqui pra você. A gente vai tocar o Dó. Dó fundamental aqui, ok? E o acorde de Si bemol que tá logo abaixo aqui, ó. Olha só. Dó. Dó aqui. Aqui tem o Si. Si bemol, né? E aqui tem o acorde do Si bemol. E a gente toca ele junto com o Dó fundamental, assim, ó. Olha a sonoridade. Dó fundamental com Si bemol. Acorde maior. Olha a sonoridade que dá. Muito legal, né? Então, quando a gente chegar aqui, forma esse acorde no baixo e depois toca o Ré, ok? Dó com esse acorde no baixo e depois só muda a nota Ré aqui no teclado. Tranquilo, né? Tem uma versão do Amiguinhos muito legal que ele faz isso aqui. Então, entrega com esse Sus, com esse acorde Sus pra poder entrar cantando, ok? Então, eu vou te passar a harmonia agora, tá bom? No baixo, como é que vai ficar acompanhando toda essa melodia aqui, beleza? Tá? Tom de Fá. Tá? Fá 7, né? Fá com sétima menor. Que é aquela preparação. A gente vai direto pro Mi bemol. Ok? Aí, Si bemol. E aí, Fá 7. Ok? E aí? E aí? Aí, foi pra Dó 7. E aí, volta pro Fá 7. E a mesma sequência. Mi bemol. Si bemol. Fá 7. E Dó 7. E volta pro Fá 7, tá? Então, a harmonia ficou aqui, tá? Fá 7. Mi bemol. Si bemol. Fá 7. Dó 7. Fá 7 de novo. Mi bemol. Si bemol. Fá 7. Dó 7. E volta. Tá? Só na finalização que tem o Dó Sus que eu já te mostrei. Tranquilo, né? Essa harmonia. Então, vamos lá? Vamos tocar, então, na íntegra agora. Como que fica esse arranjo com todos esses elementos que nós vimos. Fica assim, então. E assim nós finalizamos o arranjo. Do xodó. Beleza? Agora você tem uma versão do xodó pra você tocar. Bem legal, tá bom? E é isso aí, gente. Espero que você tenha gostado desse tutorial desse lindo clássico nordestino, né? Do Dominguinhos. O xodó. Beleza? E se você gostou, deixa seu like, tá? Se você não é inscrito, se inscreve. Ativa as notificações, tá bom? Pra você receber os próximos conteúdos que estão vindo aí. Que eu tô preparando muita coisa legal. Beleza, galera? Quero falar também de outra coisa, tá? Eu tenho um canal no Telegram, tá bom? Que já tá rolando, que tem conteúdos lá também. Vou deixar o link aqui embaixo. Se você quiser participar desse canal, acessa o link aqui embaixo. Vai direto pro meu canal. Beleza? Forte abraço pra vocês.